Fala galera, Team Maw Online, dessa vez com a primeira impressão de Fistball Wives, o drama romântico japonês que acabou de estrear na Netflix. E nessa série, iremos acompanhar 6 esposas que moram no mesmo prédio de luxo e todas vivem problemas em seus relacionamentos, alguns problemas muito maiores do que outros. E devido a esses problemas, elas acabam indo buscar felicidade em outro lugar e com outros homens. Basicamente a série mostra 6 casamentos que não deram certo por diversos motivos, desde traição até desinteresse pela parte do marido. E agora as esposas querem buscar felicidade em outro local, tentar achar um modo de serem felizes. E também mostra como é difícil a mulher japonesa se libertar do vínculo do casamento, porque ela fica mal vista, mal falada, apesar dela não ter feito nada de errado. Ela ainda assim é culpada da relação não ter dado certo, ou seja, não importa o que aconteça, ela vai ficar mal vista. E inclusive tem umas relações que dá muita raiva, se não ficou com raiva é maluco, porque cara, é horrível. E a série mostra essas mulheres superando esse medo e tentando se entregar de verdade para outras coisas, outras pessoas, em busca da verdadeira felicidade. E inclusive a gente torce do começo ao fim para as mulheres largaram os maridos, serem felizes, traírem mesmo, porque os caras são lixo, literalmente são muito lixo. E galera, vou falar para vocês, é muito dramático, tem ali os momentos de romance e tal, mas é muito mais drama pesado. Ou seja, se não gosta disso, não acompanha, porque é isso, é literalmente isso do começo até o fim. E um ponto muito legal também, é que cada episódio conta uma história, só que a história não acaba nesse episódio. Por exemplo, episódio 1 começa com um casal, beleza. O segundo episódio, esse casal vai continuar a história deles, mas também irá começar a história de outro casal. Ou seja, as histórias vão se conectando e vão sendo contadas ao mesmo tempo. Até no final, quando vai chegar as 6 histórias unidas, a gente vai ver o resultado delas. Isso eu achei fantástico, porque não fica muito corrido e ao longo dos episódios a gente vai vendo coisas novas, outras relações e outros problemas e outras soluções. Para mim, isso deixou a série com um ritmo bem gostoso de assistir, apesar de todo o drama. Mas vou confessar aqui também galera, é impossível não abrir um sorriso quando as mulheres acabam achando a felicidade. Porra, é muito bom. Ok, é sofrido, é. Mas quando dá certo, a gente fica feliz por elas, não tem jeito. Mas galera, basicamente foram essas as primeiras impressões. Se gostaram, deixe seu like. Comente aqui embaixo o que acharam da série também. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso galera, valeu. Falou. Falou. Tchau.